Estou aqui para mostrar para vocês que eu estou muito contente, quem me conhece sabe que eu amo doce, eu amo bolo, torta, cookies, brownie, todo esse tipo de coisa. Então, eu estou muito feliz porque eu sempre adorei, amei bolo. Bom, todo tipo de bolos tem, bolos, bolos que tem. E eu quero mostrar para vocês que eu comecei a fazer meus bolos. Esse foi o meu primeiro e esse foi o meu segundo. E entra lá no meu Instagram que é bolos do Alisson, é arroba bolos do Alisson, que vocês vão ver passo a passo das receitas que eu faço, os bolos que eu faço, eu vou estar postando foto, vídeo e eu preciso muito que vocês me sigam lá para você estar acompanhando como que vai ser ao decorrer do tempo, todos os processos dos bolos que eu faço. Então, antes de começar esse vídeo, eu preciso muito que você se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe o like porque me ajuda bastante. E cada vez mais você está crescendo no meu canal, pouco a pouco. Mas estou muito feliz porque as pessoas que estão aqui são pessoas que gostam dos meus vídeos de coração, gostam de me acompanhar. E vou mostrar para vocês a batedeira planetária que eu comprei. Eu vou mostrar para vocês porque eu estou muito feliz. É como se eu tivesse comprado uma casa por causa que parece um sonho para mim e eu estou acertando os pontos dos bolos, as massas, o chantilly, o recheio, a cobertura. E eu sou muito feliz porque nem a internet faz falta quando eu estou fazendo um bolo. E quem sabe mais para frente eu vou estar fazendo um bolo para vender e quem quiser encomendar, sei lá. Nada é impossível e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E eu preciso muito que vocês me acompanhem, que me sigam para vocês me ajudarem a divulgar todos os meus bolos, os meus vídeos aqui no meu canal no YouTube também. Essa batedeira que comprei, Oster, estava em promoção no mercado quando eu trabalho e de 500 e pouco estava a 340. Então, quando eu comecei a fazer o bolo, eu não sabia da existência que tinha essa batedeira planetária. Para mim, toda batedeira era igual. Eu deixei uma batedeira normal aqui em casa e eu comentei com uma colega minha de trabalho que o meu bolo lá falou assim para mim, por que você não compra uma batedeira planetária porque está em promoção. E eu perguntei o que era isso. Ela me falou que deixa o bolo mais fofo, mais potente para fazer massas pesadas, como pizza também, pães para fazer também nessa batedeira. E realmente deixa a massa mais fofa. Porque eu fiz na batedeira normal e bati lá na batedeira, fiquei 15 minutos batendo a massa. E depois para bater a massa com a mão, doeu o meu braço, porque a massa ficou um pouco pesada. E acredita que é essa batedeira aqui. Eu sei que a marca não está me patrocinando nada, mas eu quero divulgar por causa que eu gostei muito. Eu acho que independente da marca, toda batedeira planetária é boa. E eu comecei a bater, uns 15 minutos, a massa na batedeira. Depois que eu tirei para bater com a mão, nossa, parecia que eu estava batendo uma espuma. Muito boa mesmo de mexer e sem falar que a massa fica muito fofinha para comer também. Muito mais fácil de manusear, de trabalhar com a massa. Então, essa batedeira acompanha três garfos para bater. Eu vou ler aqui porque eu estou muito feliz e eu gosto de compartilhar com vocês aqui no meu canal no YouTube. Eu sei que vocês estão cansados de escutar, eu estou falando que eu estou feliz, mas eu estou feliz mesmo. Olha, essa batedeira acompanha três garfos. Vou pegar e mostrar para vocês. Esse garfo aqui, tem um monte de arame, araminho assim, é para bater o chantilly. Então, eu já gostei por causa disso, porque eu não sabia que tinha um específico para bater só o chantilly. Tem esse aqui, que eu não tirei do pacote. Eu creio que esse aqui é o que eu menos vou usar, que é para bater pão e bater a massa de pizza também. Tipo um gancho, ó. Então, esse aqui são as massas mais pesadas. E esse aqui que eu mais vou usar, parece aquele símbolo, aquela marca de cálculo, que é da Volkswagen, Goiage, eu não sei. Mas esse aqui é para bater a massa de bolo. E assim, a batedeira, ela bate assim, é girando. E essa batedeira aqui, planetária, não, ela fica assim, ó. Muito boa mesmo. Então, ela mexe com toda a massa. E eu estou me sentindo um confeiteiro, de verdade. Apesar de ter feito só dois bolos, e mais uma assim, dois bolos, dois bolos. Eu estou gostando muito, realmente, de fazer bolo. E espero que essa vontade, porque assim, quando tem uma coisa plantada no meu coração, tem uma coisa em mente, eu tenho que ir lá fazer. Se não der certo, se eu não querer mais, pelo menos eu tentei. Sempre fui assim, sempre pude tentar as coisas. Como quem me conhece também, me acompanha, sabe que eu fiz dois anos de matemática no UEPG, na universidade aqui do Ponta Grossa. E é uma coisa que eu queria muito. E quando eu fui lá, vi que não era para mim, eu desisti no meio da do caminho, mas eu tentei. Então, eu sou assim, uma pessoa que meto a cara, vou e tento. Se não der certo, né, como é que ele diz, né, como diz o ditado. Esqueci como que é o ditado, mas a gente tenta. Então, essa é a batedeira. Muito que bem essa espátula, que ela dá para alisadeia assim, o chantilly em volta do bolo, a nata também. E eu comprei esses aqui também, esse fuê, para bater claro de ovos ou para mexer também em massa. Essa outra espátula que eu comprei, que eu gostei bastante. Olha, está pegando muito a voz aqui na ring light. Mas aí também tem aquelas blogueiras, aquelas blogueiras. Vou mostrar para vocês como que trabalha com a batedeira. Eu estou muito animada, então tem que compartilhar com ela. Então, para começar, esse botão aqui que aperta, para baixar, ele prende. E também para apertar de novo, ele ergue e desprende. Aqui está o pó, onde mexe, que amassa. Aqui é o botão de velocidade, tem o botão de partida suave. Então, é muito interessante para fazer bolo. Quem não tem, me indico muito para comprar. Então, para encaixar o dente, eu falo dente, eu não sei como que é o nome. Tem que pegar perto, assim, porque tem uma molinha aqui dentro. O dente gira. E fica bem firme aqui. Eu vou fazer um vídeo ali, eu vou fazer um bolo para vocês verem como que funciona. Aqui, tirar, assim. Uma coisa que eu comprei e que eu estava muito ansioso de comprar era essa boleira aqui. Olha, muito show. A gente coloca em cima da mesa, né? É óbvio. Mas só que, assim, ó. Essa boleira, bolos pesados, não tem como colocar. Por causa que, como é, tipo, uma taça, ela fica meio que se mexendo, assim, do lado. E dá mesmo que cair o bolo. Então, eu... É mais para bolo inglês, bolo mais fininho, mais leve. Quando é bolo de aniversário, não é muito indicado. Coloca indicado. Não é muito indicado. Quando é bolo de aniversário, não é muito indicado colocar nessa boleira. Então, eu comprei esse prato. É acrílico. É transparente também. Isso aqui é melhor até para confeitar também. Para enfeitar o bolo, para decorar. Isso aqui. Então, é isso. Esse vídeo. Eu quis compartilhar com vocês esse momento meu que eu estou fazendo o bolo. Então, quem quiser acompanhar o meu Instagram do... Arroba Bolos do Alisson, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vão lá acompanhar, porque eu vou colocar as receitas dos meus bolos. Como que eu faço o procedimento. Então, eu estou muito animado, porque o que me ajudou bastante, apesar de eu sempre gostar desse negócio do mundo do doce, do mundo da confeitaria, foi assistir o programa Bake Off Brasil. É um programa que sim, que me cativa muito, me incentiva a fazer. Eu acho muito legal o Reito de Dever Corpo, o que eles fazem, o bolo. Então, muito obrigado mesmo a você que assistiu até o final desse vídeo. Se você tem... Se você aí na tua casa está assistindo esse vídeo, tem alguma indicação de um filme. Uma indicação de um vídeo, uma sugestão, algum tema, pode comentar aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar interagindo com vocês, vou estar comentando, vou estar respondendo todos os comentários. Porque, apesar é que não é muita pessoa que comenta, mas eu fico muito feliz pelo menos que uma pessoa comenta. Então, muito obrigada de coração, um grande abraço e até o próximo vídeo.